O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão iniciou o processo de geração de mídias, de carga e de lacre das urnas eletrônicas que serão utilizadas no dia 7 de outubro. Os eventos são públicos e foi acompanhado de perto pelo promotor de justiça Rafael Bulhões e a chefe do cartório eleitoral, Francisca Garcia. Hoje nós estamos fazendo a geração de mídias, de todas as mídias que a gente vai dar carga nas urnas, que vão ser utilizadas nas urnas. São as mídias de carga, que são aquelas que a gente chama no popular de inseminar as urnas com os dados dos eleitores, das sessões e do município. A geração de mídias consiste em copiar os dados dos candidatos, eleitores e demais tabelas, assim como os programas que foram lançados pelo TSE para as mídias, que são esses pendrives. Dar carga e lacre significa inserir nas urnas todas as informações dos candidatos que estão concorrendo. Após esse procedimento, as urnas são lacradas e o seu uso fica programado para acontecer apenas no dia da eleição, a partir das 8 horas da manhã. A próxima etapa é a carga e lacre, que é quarta-feira, a gente vai dar carga nas urnas e lacrá-las. Até aí só esperar a eleição, que é o transporte das urnas que vão acontecer no sábado para os locais de votação e esperar o dia da eleição. A gente observa que todo esse processo que está sendo realizado aqui está sendo acompanhado de perto também pelo promotor de justiça. É, é o promotor e a juíza, eles têm que estar presentes em todas essas audiências, né, e tem ata. E também as coligações, aos representantes de coligação, aos candidatos e a ordem dos advogados também, sempre acompanham, né. No momento aqui a gente só tem um representante de uma coligação e uma pessoa mesmo, um cidadão, acompanhando essa geração de mídias. Aí Paulo André, a gente diretamente aqui do tribunal acompanhando tudo de perto, agora cabe ao eleitor se preparar também. Um detalhe, se você quer ver como está a sua situação eleitoral, pode se dirigir para cá e verificar com o pessoal, ver se está tudo ok, para quando chegar o dia da eleição não ter nenhum imprevisto. Pode falar. Eu queria na oportunidade aqui falar para os eleitores que em todos os locais de votação, que tem de duas sessões acima, vai ter um administrador de prédio. Esse administrador, ele vai estar com a relação dos locais de votação. Então, quem não conseguir encontrar a sua sessão, pode se dirigir a esse administrador, que ele vai dizer onde é que está a sua sessão. Porque houveram muitas, muitas sessões agregadas. Então, vocês se dirigem até esse administrador, que lá ele vai dizer onde está a sua sessão. E também aqui o cartório eleitoral e o site do TSE ou do TRE, também lá vocês localizam onde fica a sua sessão.